E aí povo, tranquilo? Esse aqui é mais um Papo Ferrado e o vídeo de hoje é sobre mitos na cucanaria ou na ferraria em geral. Inclusive, se vocês souberem de alguns, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, que daí eu posso tentar ver as explicações pra eles. Mas assim, a ideia é falar de um mito, falar o porquê que ele é mentira e explicar uma possível relação dele com a verdade. Porque normalmente esses mitos tendem a surgir de alguma coisa e eles se perpetuam mesmo quando eles não fazem mais sentido nenhum. Então, como é sempre bom derrubar alguns mitos por aí, vamos começar. Bom, e o primeiro mito que eu quero derrubar aqui é a afirmação que muitas pessoas fazem, principalmente aquelas pessoas que gostam muito de cutelaria oriental, japoneses especificamente, de que aço dobrado é melhor do que um aço convencional. Isso é mentira, isso é balela. Quando você dobra o aço, muitas vezes, você tem dois objetivos aí e são só dois objetivos aí. Primeiro, você vai deixar ele mais uniforme. Segundo, é uma questão estética, como por exemplo o damasco, porque ele não é o de um moderno. Agora, a questão de você deixar ele mais uniforme faz algum sentido, só que não usando um aço com uma nomenclatura X que você comprou. Porque se você compra um aço 1070, ele é um aço 1070. Não importa se você tá falando de um pedaço da barra ou de outro pedaço da barra. É claro que ele pode ter variações. Quando você olha uma tabela da composição química daquele aço, ele vai ter uma certa variação. Por exemplo, no caso do aço 1070, o ideal seria que ele tivesse 0,7% de carbono nele. Mas ele pode ter entre 0,65 e 0,75. Então, ele pode cair dentro de uma categoria de um aço 1060 ou de um aço 1080. Mas assim, isso não varia de uma barra, de um pedaço da barra pra outra. Isso vai variar de um lote da siderúrgica pro outro lote. E quando eu digo lote, não é aquela sua chapa de 3 metros por 1,20 que você comprou, de 6 metros por 1,20. Quando eu digo lote, é das toneladas e toneladas que foram produzidas naquela determinada produção, naquele determinado mês daquela siderúrgica. Então, você tá falando de um aço que é, por excelência, homogêneo. Ele pode ser um aço ruim se você, por exemplo, for pra uma siderúrgica de má qualidade. Mas ainda assim, ele é um aço ruim, homogêneo. Ele é homogeneamente ruim. Então, quando você pega um aço desses, vai, um aço 5160 e você dobra ele várias vezes, a chance, na verdade, é que você esteja estragando o seu aço. Por dois motivos. Um, que ele não vai ficar mais homogêneo do que ele estava e, segundo, que ele deixa de ser um 5160, dependendo do número de dobras que você faz. Deixa eu dar um exemplo. Pega uma massinha de modelar branca, completamente branca, e começa a modelar ela no formato de uma faca com a sua mão suja. Ao redor, você vai ver que ela vai ficar toda escura. Vai ter uma parte preta, uma parte marrom, porque sua mão tá cheia de graxa, sei lá. Mas beleza, você moldou sua faca. Ok, você vai desbastar isso e você vai arrancar essa parte. Então, ela vai continuar branca por dentro. Agora, imagina que você pega um bloquinho de massinha branca, você estica ela e você dobra. E você começa a fazer isso várias e várias e várias vezes, até ela ficar o mais homogênea possível, até sair toda aquela sujeira da sua mão. Ela pode até ficar homogênea ali, só que ela não vai mais ser branca. Ou seja, se fosse um aço, ele já não seria mais aquele aço que você comprou da fábrica. Com a diferença que aço não é massinha. A chance é que essa sujeira fique em pontos ali, e não distribuída igualmente. Por que isso? Quando você coloca um aço na forja, por mais regulada que a sua forja seja, você tem uma atmosfera específica ali dentro. Mas vamos supor que você tenha uma forja perfeita, ideal. A atmosfera não altera em nada o teor de carbono do aço ali dentro, não queima os outros elementos de líquido que pode ter dentro do seu aço. Então, se tem uma forja com uma atmosfera perfeita, com combustível perfeito, enfim. Na hora que você tira a sua peça da forja pra trabalhar, a menos que você trabalhe dentro da forja na mesma temperatura que é impossível, ela tá em contato com o ar, ela gera aquela carepa, certo? Ótimo. Essa carepa já é impureza. Quando você vai colocar um pouquinho de borcas ali, ou outro fluxo qualquer sílica, sei lá. Mas no momento que você põe aquilo ali, mais impureza. Ah, mas isso é pra você garantir que não vai ter impureza. É, mas em termos, sabe, microscópicos, sempre vai ter alguma coisa ali. Ela pode não ser visível a olho nu, mas sempre vai ter alguma coisa. E quando você dobra, você tá prendendo tudo ali no meio. No caso do teor de carbono, ou alguns elementos de liga específicos, ainda pode acontecer de você ter uma compensação. Tipo uma osmose, sabe? Então você consegue ir equalizando. Mas se você perdeu aquele elemento, ou se você colocou aquele elemento, de qualquer forma, você tá alterando as propriedades do que aço original. Ah, mas você tem aquele vídeo do Bloom que você fala que é bom dobrar, ah, porque o aço dobrado é melhor. É, sim. Só que é um outro aço. Aí, ao invés de você pegar uma massinha branca, é como se você pegasse retalhos de massinha de todos os lugares numa pré-escola, juntasse numa bola e falasse, putz, eu quero uma bola de uma cor só. Aí sim, você pega aquilo e você vai dobrando e dobrando e dobrando e dobrando. Se tiver sujeira, dane-se. Se tiver outra cor, dane-se. Porque o que importa é que ela vai ficar homogênea no final. Mas aí, quando sair o negócio pronto ali, quando tiver uma massinha cinza, você vai olhar aquilo ali e falar, tá, isso aqui tá homogêneo. Agora, qual composição daquilo ali? Não sei. Ele pode reagir de uma forma ou de outra. Você pega um pedaço, você testa. Então isso é verdade pra um aço primitivo. Agora, pra qualquer aço moderno, você pegar o aço e dobrar e dobrar e dobrar, é muito mais provável que você estrague o aço. Mas de qualquer forma, você vai mudar ele um pouquinho. Pode não estragar, ele pode continuar bom, ele pode até se beneficiar se você for um cara muito, 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 muito bom. Mas há chance que você vai estragar esse aço. Ah, mas eu conheço o ferreiro que faz isso. Claro, eu já fiz isso. Sabe? De dobrar um aço várias vezes. Porque você tá buscando um efeito estético. E daí, como efeito estético, faz todo sentido. Porque quando você pega o mesmo aço e você dobra ele muitas e muitas vezes, como ele tem a mesma composição, na hora que você colocar num ácido pra revelar aquilo, é óbvio que essa parte não vai afundar mais do que essa. Porque é o mesmo aço. Então o que acontece é que assim, onde que a composição desse aço é diferente? Na superfície dele. E a superfície tá colada uma na outra. Então a junta vai ficar diferente. Então você consegue um efeito muito parecido, por exemplo, com o Road Iron. Sabe? Ou com o próprio Bloom. Usando um aço só. Agora, em termos de performance, você perde. Em relação ao aço original. Porque você não sabe exatamente o que que você tem. Claro, se você começa com... Agora, claro, né? Se você começa com muitas e muitas e muitas e muitas camadas, por exemplo, você pega chapas de um milímetro e consegue deixar dez centímetros ali, você perde menos. Agora, se você começa com uma camada só e você vai dobrando e dobrando e dobrando, você tá cada vez expondo ele mais aquela atmosfera da forja ou da saída da forja, que vai alterar as propriedades químicas, físicas da superfície daquele material. Qual a origem desse mito no final? De que um aço dobrado é melhor? Um tamahagane refinado? É melhor do que a Kera original, que é o Bloom japonês. Porque você não tem uma uniformidade e você simplesmente uniformiza aquele material. Agora, quando você pega um aço que já vem com uma nomenclatura, você já sabe o que tem ali. Você sabe que o que tem ali é uniforme. Então, não. Um aço dobrado não é melhor em termos de performance, em termos de uniformidade, do que um aço qualquer que você vai comprar. Por pior que seja a qualidade do aço que você compra. A não ser que seja, por exemplo, um ferro fundido. Que daí é uma outra história que eu vou explicar agora. E aí vem o segundo mito que eu quero quebrar aqui. Eu coloco esse entre aspas porque é uma outra questão, é um problema de nomenclatura. Uma faca forjada, ela é melhor do que uma faca desbastada? Você vai ter muita gente que vai dizer que sim. Por que que isso é um mito? Primeiro, toda faca é desbastada. Nem que seja só na hora de puxar o fio, você tá desbastando um pouquinho o fio ali. Então, toda faca é em algum ponto desbastada. Você não afia uma faca na forja, numa martelada. Você afia com alguma brasil. Isso é desbaste. Agora, isso falando, por exemplo, de uma faca bruto forjada. Se você for pegar uma faca polida, qualquer faca polida ou acetinada ou o que seja, ela é desbastada. Então, você tá tirando alguma coisa dali. Claro que quando a gente fala forjada, a gente tá pensando em você fazer o grosso do trabalho e tal. Então, se você pega uma faca e você forja, por mais que você desbaste depois, ela vai ser melhor do que uma faca que você só pegou uma barra e desbastou. E não é bem assim. Ferro forjado sempre é melhor do que um ferro fundido. E eu não tô falando ferro fundido no sentido da nomenclatura de material, que é o ferro com acima de dois e poucos por cento de carbono. Tô falando de um ferro qualquer que você conseguiu fundir. Se você forjar esse ferro, ele vai se beneficiar. Sempre. Agora, qual que é o problema de você falar isso pra facas? Todo aço que você compra numa indústria, ela é forjada. Pô, mas como assim? Ela não foi forjada, não sei o quê. Ela é forjada. O processo de laminação nada mais é do que um processo de forjamento. Então, você sim, está organizando os grãos, vamos dizer assim, você tá organizando o sentido do aço quando você faz uma laminação. E daí, quando você vai fazer um desbaste e você corta no sentido certo, a sua faca vai ser tão boa quanto uma faca forjada. Agora, quando você pega o ferro que é fundido, ele tá uma bagunça em termos cristalinos ali. Os grãos dele não estão organizados de forma alguma. Então, você só tem um material que foi fundido, colocou numa forma e é por isso que ele é ruim. É por isso, inclusive, que quando você vai pegar ganchos, por exemplo, esses de segurar carne em açougue ou então, esses que levantam contêineres, eles são forjados para beneficiar aquilo. E porque você tem um negócio que é curvo, né? Não é uma lâmina que é essencialmente reta, a menos que você esteja falando de uma lâmina muito específica. Mas ele é forjado justamente para isso. Você alinha o sentido daquele material. Pensa num aço do damasco moderno com muitas camadas, todas paralelas. É como se aquilo ali representasse o sentido do seu material. E se você for desbastar um gancho, por exemplo, é como se você cortasse aquilo ali. Então, você tem várias linhas que são interrompidas no meio do caminho. Isso vai dar uma fraqueza estrutural para a sua peça, para o seu gancho. Agora, no caso de uma faca, a menos que você esteja falando de alguns tipos de faca muito específicos, que são muito curvadas. É como se as linhas estivessem, por exemplo, acompanhando o sentido do fio. Você vai ter um mínimo de linhas cortadas ali no meio. Então, seu forjado vai ter menos linhas cortadas ainda. Sim, mas, de qualquer forma, você está cortando linhas. Porque quando você passar lima ali para arrumar um negocinho de calços da sua lâmina, por exemplo, você está cortando linhas. Então, na essência, você está desbastando. Você está cortando essas linhas. Você está tirando um pouco da resistência delas. Se você tirar mais ou menos, no caso de uma faca, não faz a menor diferença. A menos, claro, que você esteja falando de uma lâmina que seja curvada. Aí, sim, ela vai se beneficiar com a forja. Mas, no geral, uma lâmina que foi feita por desbaste, ela não é necessariamente pior do que uma lâmina feita por forjamento. Porque você pode forjar errado. Imagina que você forja, você tem todas as linhas indo para uma direção e você forja na outra, sabe? E você vai desbastar para alinhar depois. Você também vai estragar a faca. Entender como esse material vem da fábrica e como você forja ele e como você desbasta ele é muito mais vantajoso para a sua peça final em termos de performance do que o fato de você desbastar ou não. Porque desbastar, inevitavelmente você vai, nem que seja só quando você for cortar algumas linhas ali para afiar. E diferente do Namásco, eu estou falando de linhas microscópicas, né? Sem contar que você vai ter uma força posta ali que é muito menor, por exemplo, do que um gancho que levanta um container de um navio, sabe? Quando você pega uma espada, por exemplo, isso vai fazer alguma diferença. Mas aí tem o outro lado. Quando você normaliza uma peça corretamente, por mais que ela tenha sido cortada, você vai alinhar o grão dela. Se vocês quiserem testar isso, façam a seguinte experiência na oficina de vocês. Pega uma barra de aço doce, de uns dois milímetros no máximo, vai? Comprida. Pega um pedaço dele, um pedaço mais ou menos assim, isso aqui é uma régua, mas é só para mostrar. Normaliza. Normaliza uma, duas vezes que seja. Corta um pedaço, bem pequeno, uma fatiazinha, uma tirinha, como se fosse fazer um prego. Tenta dobrar. Ele tende a quebrar. Agora, se você cortar e normalizar depois, você vai ver que ele não quebra mais. Porque a estrutura cristalina do ferro ali tende a se orientar em relação ao todo. Quando você normaliza ela assim, ela se orienta dessa forma. Se você corta um pedaço desse e você normaliza depois, ele vai tentar se organizar nesse sentido. Claro, isso funciona por uma barra de aço doce pequena. Numa peça muito grande, como por exemplo um gancho, isso não é tão assim. Porque ele vai ter uma memória em relação ao formato que ele tinha anterior. Por isso que ele se beneficia com o forjamento. Agora, uma lâmina, ela tende a se organizar. Se você normalizar direito, se você der um tratamento térmico decente na sua peça, não vai ter nenhum problema. Mesmo porque você está desbastando mesmo uma lâmina que é forjada. Por isso que eu falo que é um mito entre aspas. Por que que ele é um mito? Todo ferro forjado é melhor do que um ferro que não é forjado. Sim, mas todo ferro que a gente compra, ele já vem forjado. A faca não é necessariamente pior por ser desbastada. O que vai influenciar na qualidade dessa faca, na performance dessa faca, é você saber forjar, ou você saber desbastar, ou você saber dar um tratamento térmico decente na sua peça. Bom, e daí vem o terceiro mito que a gente vai derrubar hoje. Forjar com um grande martelo, forjar com muita força, forjar, sabe, só o Hulk martelando ali, reduz o grão do aço. Apesar de fundamentalmente isso até poder ser verdadeiro, e eu já vou explicar, na prática isso não afeta o trabalho do ferreiro em ponto algum. Vou explicar porque que isso não afeta o ponto antes de falar o porque que isso pode até ser verdade. Independente do tamanho do grão do aço ali, se você tem mais martensita, ferrita, perrita, seja lá o grão do qual você está falando, no momento que você faz o tratamento térmico, isso se altera. Toda vez que você esquenta o aço até a temperatura austenítica dele, que dependendo do aço pode alterar, mas em média vai ficar ali entre 800 e 850 graus, você transforma boa parte daquelas estruturas em austenita, que é um tipo de cristal de aço que só se forma em alta temperatura. E quando você tempera, você transforma essa austenita, ou quase toda ela, não é verdade, em martensita, que é o cristal que faz o aço misturificador. Tem uma porrada de diagramas técnicos, cada aço tem o seu. Eu não vou entrar em detalhes sobre temperatura específica, o que acontece exatamente, porque eu trabalho muito com o aço de 70, que é um aço extremamente simples. Se você for mexer com o aço de 5200, por exemplo, você vai ter um resultado completamente diferente. Então eu vou tentar me até ao básico. Mas é que acontece o seguinte, toda vez que você aumenta a temperatura nesse ponto, você reseta a estrutura cristalina do seu aço. Os cristais podem até estar orientados para um ponto, mas você tende a transformar quase todos os cristais ali em uma estrutura nova. E quando você tempera, você está transformando essa estrutura em outra. Por isso que a gente normaliza o aço, porque quando você forja, de novo pegando a régua como exemplo. Se eu estou forjando esse pedaço, esse aqui está quente, esse aqui provavelmente vai estar frio. Quando eu estiver martelando, eu vou deformar a localização desses cristais, a posição deles. E sim, de certa forma, o tamanho. Mas não se prenda nisso agora. Então quando terminar de forjar esse, esse aqui sofreu mais mudanças do que esse lado. Quando você normaliza o seu aço, você esquenta a peça por igual, e é essa função de você ter que esquentar por igual, todos os cristais vão se organizar de acordo com a peça inteira. E é essa função de uma boa normalização. Então você tem um ferro, um aço, que está bastante uniforme em termos de tamanho de grão. Independente do canto que você martelou. E quando você vai temperar, esse grão vai mudar de novo. Agora usar um martelão enorme é mito, porque com um martelo pequeno você vai ter o mesmo efeito. Você vai diminuir os grãos do mesmo jeito. Você não diminui o grão porque você só compactou ele. Não, você diminui porque muitas vezes você quebra ele. Então você faz micro trinquinhas ali. É que no final, depois que você esquenta de novo, aquelas trincas meio que somem. Porque são quebras ali na organização cristalina que são tão pequenas que isso não vai fazer muita diferença. Você consegue... elas conseguem se juntar de novo. Pensa num pedaço de gelo que você quebra no meio, mas você deixa eles encostadinhos do lado de novo e dentro do freezer e eles voltam a colar um no outro. Não é bem assim, mas pensa. Pensa como se fosse. Agora, por que esse mito existe? Eu sinceramente não sei se em cotelarias tradicionais ocidentais isso acontece. Mas pelo menos no Japão isso se mantém até hoje e faz muito sentido. É uma ideia muito inteligente da parte deles. Muitas lâminas não passam pelo processo de normalização. Ela é forjada e ela é temperada logo em seguida. Para evitar alguns problemas, você tem uma etapa que você vai martelando aquelas peças a frio. Então você faz um processo que a gente chama de incluamento. E você... basicamente você está fazendo uma normalização mecânica ali. Porque você vai quebrando aqueles grãos de forma a ficar tão pequenininho que apesar do material estar mais duro, diferente da normalização que ele fica mais mole, você vai quebrando aquilo ali de tal forma que ele fica mais ou menos uniforme. Claro que uniforme é um termo ridículo se você for comparar com o que você consegue com uma normalização. Mas do ponto de vista funcional até que dá certo. E tem uma vantagem, por isso que eu digo que é inteligente. Você economiza carvão. Isso faz algum sentido hoje? Não. Sinceramente não. Então precisa muito mais você normalizar, fazer qualquer coisa. Porque se você quer performance, você vai ter um resultado melhor e você vai gastar bem menos. Agora pensa no Japão em 1800. Primeiro que é um arquipélago. Então você não tem muito para onde crescer para plantar madeira para virar carvão. E a mão de obra era extremamente barata. Era mais caro você plantar madeira do que você alimentar um camponês. Então esse camponês gastava ali horas e horas e horas e horas e horas martelando uma peça. Você não gastava carvão e se o camponês morrer ninguém se importava. Era como aquela sociedade funcionava. E daí você vai ter uma tradição que vai se mantendo. E hoje em dia você vê ferreiros com marteletes pneumáticos e hidráulicos até que fazem o mesmo processo. Não se gasta combustível, se gasta horas de trabalho. É uma troca. Dependendo da condição socioeconômica do lugar, você vai ter uma escolha muito clara. Que é você deixar uma pessoa ir martelando durante 10 horas uma faca. Por que eu não recomendo fazer isso hoje? Porque nem todo mundo tem essa habilidade de você martelar precisamente o mesmo lugar. Sem deformar tanto a sua peça final. Porque isso é um ponto. E a hora de trabalho das pessoas, pelo menos a minha, a hora vale mais do que um saco de carvão, sabe? Então eu não vejo muito ponto de você tentar economizar combustível em troca de mão de obra. Mas dependendo da sociedade, isso pode acontecer. Se isso acontecia também no ocidente, eu sinceramente não sei. Agora, a gente sabe que no Japão isso não é uma realidade. E se mantém até hoje em algumas cartelerias tradicionais. Mesmo que você troque 5 ajudantes por um martelete. E você tem um efeito que é parecido. Você normaliza mecanicamente a sua peça. Agora, não tem a necessidade de você usar um baita de um martelo gigante para isso. Agora, por que é bom você normalizar ou pelo menos quebrar os grãos? Porque quando você esquenta a peça, você começa de um tamanho específico de grão e ele começa a crescer. Se você já começa com um grão grande, é pior. Porque você vai ter cristais enormes ali dentro do seu aço quando você temperar. Isso não é bom. Por isso que é bom você ter grãos pequenos. Mas saiba que quando você normaliza, isso se perde. Então, não faz sentido você usar um martelão se você vai normalizar a peça depois. Agora, o último mito que eu queria falar aqui é a ideia de você não lavar sua faca com água quente porque isso estraga a sua peça. E eu vou tentar derrubar ele por duas linhas aqui. Primeira questão de você fazer um possível revenimento ali. Não, isso não vai acontecer. Porque quando a gente faz um revenimento de uma faca, a gente começa a pensar no revenimento para uma lâmina, pelo menos, a partir de 180 graus. Normalmente, a gente costuma usar mais. Eu, para lâminas, normalmente, eu trabalho entre 180 e 230. Mas é mais comum eu trabalhar com 210 graus, por aí. 180 é só quando eu quero deixar uma faca realmente dura. E quando a gente deixa uma lâmina a 180 graus dentro de um forno para fazer um revenimento, a gente está falando aí de deixar uma hora. Uma hora e meia. E, normalmente, pelo menos eu trabalho assim, boa parte dos meus conhecidos trabalham da mesma forma. A gente costuma fazer dois ciclos. Uma hora, uma hora e meia. A 180 graus. A água, na melhor das hipóteses, vai estar ali a 100 graus. Eu duvido que você esteja mexendo em uma panela de água fervente com a sua faca. Porque sua mão vai queimar. Mas... Vamos supor que você lave ela em uma panela de água fervente por algum motivo. Ainda assim, 80 graus a menos do que a temperatura que a gente costuma deixar para fazer uma lâmina ficar dura. Ou seja, a temperatura que você está mexendo não é o suficiente para você revenir, você tirar a tempera da sua lâmina. De forma alguma. Mesmo porque eu não imagino que você vai ficar lavando sua faca durante uma hora na água fervendo. E se esse for o caso, ainda que você tirasse a dureza por algum motivo, você deixou a sua faca 10 dias ali dentro da água. É muito pouco. É muito pouca dureza que você vai tirar. Você quase não vai perceber. Lavar com a água fervendo não vai estragar a sua faca para o lado da tempera. Indo pelo outro lado que eu queria falar. Faz algum sentido. Se você estiver pensando em lâminas antigas, mas eu não sei se esse mito é velho o suficiente para se basear nisso. Mas vamos lá. Muitas vezes as resinas que eram usadas para colar as lâminas nos cabos, elas eram a base de cera de abelha ou resina de pinheiro. E elas tem um ponto de fusão abaixo da água. Então você vai ter aí entre 60 e 80 graus. Então, de fato, você vai esquentar sua lâmina, ela está a 100 graus, ela vai descolar a resina, ela vai soltar do cabo e vai estragar sua faca. Ou então você vai colocar água fervendo num cabo de madeira que pode detonar sua madeira. São as únicas razões que eu consigo pensar. Mas, na prática, para a maioria das facas modernas que não usam resinas à base de ceras naturais, eu não vejo muito sentido. Na verdade, eu não vejo muita razão para você ter medo. Então pode lavar a faca com água fervendo ou água quente. Agora, essas pessoas estão com medo. Com água quente sai da torneira? Cara, essa água não passa em grau, sabe? Ela vai estar, sei lá, uns 80, 90 no máximo. É coisa de, sei lá, 20, 30 segundos para você lavar uma faca. Então não faz muito sentido não essa história de que lavar uma faca com água quente ou água morna, água morna menos ainda, vai estragar sua peça. Não vai. Bom, então esses foram os mitos que eu queria derrubar por aqui. Tem muito mais mito para derrubar por aí, né? Por enquanto foram esses e se vocês tiverem mais algum, vocês querem que eu veja uma lógica por trás sobre cutelaria ou sobre ferraria em si, coloca aqui nos comentários. Não se esquece de curtir, de compartilhar os vídeos e essas coisas todas que todo youtuber fala. Se tiverem qualquer coisa para apontar, qualquer erro meu, podem falar aqui embaixo também qualquer dúvida. Mas é isso, se inscreve, ativa o sininho e até a próxima!